Amigo, eu quero ouvir tocar de novo esta canção de amor Eu tenho que desabafar e recontar o que passou Do tempo que não volta mais e que só pra mim marcou Vejo os carinhos, desejos, mas como esquecer esse meu grande amor? Toque esta música outra vez, ela me traz de volta ao passado Toque esta música outra vez, ouvindo eu choro, mas sofro calado Mil cartas escrevi, porém, jamais ela me respondeu Será que já tem outro alguém? Será que já me esqueceu Enquanto eu vivo por aí, sem destino igual o cigano Mentindo que já esqueci, mas olha os meus olhos desmentem chorando Toque esta música outra vez, ela me traz de volta ao passado Toque esta música outra vez, ouvindo eu choro, mas sofro calado Oh querida, relembre os momentos tão felizes E juntinhos passamos, e juntinhos passamos, sob a luz do luar Toque esta música outra vez, ela me traz de volta ao passado Toque esta música outra vez, ouvindo eu choro, mas sofro calado Oh querida, relembre os momentos tão felizes Que juntinhos passamos, que juntinhos passamos, sob a luz do luar Toque esta música outra vez, ela me traz de volta ao passado Toque esta música outra vez, ouvindo eu choro, mas sofro calado Oh querida, relembre os momentos tão felizes